Não consigo imaginar esse mundo sem samba Sem ele é pra gente cantar E a paz e a alegria do povo Samba, cultura, não dá pra negar Pode ser samba a raiz Pagode até carnaval Não podemos esquecer de virar presidente Fundo de cantar Sempre lembrando de ali no cruz Ao me esconder em tantos mais E destraçar o caminho E deixar um rastro que não se desfaz Olha o nosso samba aí Trazendo a mensagem mais bela No asfalto ou na favela Você se alegra com esse refrão Olha o nosso samba aí Trazendo a mensagem mais bela No asfalto ou na favela Você se alegra com esse refrão Não consigo imaginar esse mundo sem samba Sem ele é pra gente cantar E a paz e a alegria do povo Samba é cultura, não dá pra negar Pode ser samba a raiz Pagode até carnaval Não podemos esquecer de virar presidente Fundo de cantar Sempre lembrando de Arrindo Cruz Ao me esconder em tantos mais E eles traçaram o caminho E deixaram o rastro que não se desfaz Corre o nosso samba aí Trazendo a mensagem mais bela No asfalto ou na favela Você se alegra com esse refrão Olha o nosso samba aí Trazendo a mensagem mais bela No asfalto ou na favela Você se alegra cantando o refrão Olha o nosso samba aí Trazendo a mensagem mais bela No asfalto ou na favela Você se alegra cantando o refrão Olha o nosso samba aí Trazendo a mensagem mais bela No asfalto ou na favela Você se alegra cantando o refrão 度 a mensagem mais bela Você se alegra cantando o refrão